Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari. Eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre músicas, séries, filmes e outros assuntos. Então, se você se interessa nesse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal. E nesse dia a gente vai conversar sobre a quarta e última temporada de High School Musical, The Musical, The Series. E aí, antes de eu sequer começar a falar, eu já quero dar um aviso. Se você amou a temporada, de repente, isso de hoje não é pra você. Eu tenho algumas coisas boas pra falar sobre a temporada, tá? Não é um vídeo só de críticas ruins, mas eu tenho muitas questões. E eu sinto que se eu não falar com vocês sobre essas questões, eu vou implodir. Então, vamos lá? Eu vou começar já falando sobre o grande elefante na sala. Levamos um tombo, Wildcats. Levamos um grandissíssimo tombo. Acreditamos por muito tempo, criamos teorias que apontavam pra participação de Zac Efron, Vanessa Hudgens e Ashley Tisdale nessa temporada. Eu já tinha avisado vocês que eles não tinham aparecido nos seis primeiros episódios, mas que eu estava segura, aguardando a participação deles nos dois episódios finais. Porque qual outro motivo a Disney teria pra ter mandado só os seis episódios iniciais pra imprensa e não os dois últimos? Não é mesmo? A gente achou que realmente os três apareceriam nos episódios finais. Isso não aconteceu. Eu já quero começar esse vídeo dizendo isso, porque eu sei que muita gente vai começar a assistir esse vídeo aqui só pra descobrir essa informação e eu não quero ficar enrolando e nem... Nem fazendo vocês, perder o tempo de vocês, como eu perdi o meu. Que eu acho que eu seria mais feliz se eu tivesse abandonado essa série depois do final da primeira temporada. Enfim, não aparecem. Não temos Ashley, Zac e Vanessa. E até aí, beleza. Porque foi uma teoria que a gente criou. A todo momento, o Tim Feather, que é o criador da série, e as fontes oficiais sempre disseram que eles não iriam aparecer. Então, a culpa é nossa por ter criado uma expectativa, né? Só que, a gente não tem esses três atores, mas a gente tem Monique, Coleman, a gente tem Lucas Grable e a gente tem Carmen Blue. E eles aparecem em duas cenas. A Monique aparece numa terceira nessa reta final, né? No penúltimo episódio, eu acho, ela aparece, faz uma participação no começo do segundo. Enfim, eles são meio que uma continuação do outro, então tá tudo meio bagunçado na minha cabeça. Mas ela aparece em mais uma cena. Os outros dois só apareceram nas duas cenas sobre as quais a gente já tinha conversado no vídeo que eu postei de primeiras impressões. E aí, o que acontece? Muito do marketing dessa temporada girou ao redor de que Ai, High School Musical teria uma reunion, High School Musical 4 vai acontecer dentro da história, ficticiamente? Sim, ficticiamente. Mas iria acontecer. E aí, as duas cenas que aparecem, os três, que são três dos seis protagonistas, né? A gente tem alguns outros atores participando, mas vamos focar só nesses, né? As duas cenas já tinham sido liberadas antes da estreia da temporada. Porque uma delas estava no trailer, e a outra, a Disney liberou algumas semanas atrás. Então, assim, não teve surpresa nenhuma, não teve... Se você vai reunir esse elenco que marcou a geração, que marcou a vida, a infância, a adolescência de uma geração inteira de pessoas, por que que você vai subutilizá-los dessa forma, entendeu? Por que que você vai só colocar eles ali em duas cenas? Por que que você não deu uma cena dos três conversando ali dentro, dos três atores? Sei lá, eu não sei, velho, eu não sei. Mas se eles estavam ali pra gravar um filme e eles eram uma parte ali relevante até dessa história, se você vai fazer tudo isso, por que é que você vai trazer essas pessoas pra não utilizá-las corretamente? Ou pra fazer um marketing em cima delas, e aí, no fim das contas, isso não serve para nada. Beleza. Com isso dito, eu quero conversar com vocês especificamente sobre os dois últimos episódios da temporada. Mas, conforme a gente for fazendo isso, eu vou também recapitulando coisas da temporada e da série como um todo. Porque eu acho que vai fazer sentido. A gente viu nessa reta final a Gina ganhando uma oportunidade que seria capaz de mudar a vida dela, porque ela teria sido, então, escalada como a Julieta do novo filme de Romeo e Julieta da diretora Queen, que é a diretora ali do filme de High School Musical 4, né? E o jeito que a série lida com isso é muito revoltante. Porque eu sei que essa série não é uma obra-prima das séries de TV, muito menos das séries de TV adolescentes, muito menos das séries de TV de forma geral. E eu sei que muito da série é sobre não levar as coisas a sério. Mas aí você vai trazer todo um plot que envolve Hollywood e conferências de imprensa, coletivas de imprensa e gravações de sete e contratos e, meu Deus, estrelas. E aí você vai tratar dessa forma? E aí vai parecer como se nada fosse sério? Tipo, nada aqui? Nada aqui é sério? Como assim? Tipo, como assim? A Gina simplesmente vira na coletiva de imprensa e diz Ah, então a Queen acabou de decidir aqui que a gente vai gravar Salt Lake City. A gente vai gravar... Ah, não sei nem o que eu tô falando. Porque a gente vai gravar o filme novo dela em Salt Lake City, não na Nova Zelândia, como ela tinha se organizado e planejado e já ia começar a gravar essa semana e a equipe toda de produção, em teoria, já devia estar lá. Tipo, isso não existe! Sabe assim, isso não existe! Por que, então, não simplificar as coisas? Por que tinha que ser esse o plot da temporada? Eu fiquei pensando, tipo, mano, a Gina nasceu uma temporada, disse pra gente que ela tinha um irmão que era produtor musical. Por que não fazer essa mesma história, esse mesmo rolê dela ter uma oportunidade de ser famosa, mais com o irmão dela? Porque aí teria uma justificativa, seria mais crível. Porque não entra na minha cabeça uma diretora ter começado a filmar um filme ali em Salt Lake City, não tinha nada a ver com nenhuma das pessoas do nosso elenco principal. E aí, de repente, a Gina faz uma cena bem e ela se torna uma estrela de cinema. E aí, ela já é escalada pra um próximo filme dessa diretora. E aí, ela faz o que ela bem entender, na hora que ela bem entender. E foda-se! Cara, se você tem uma série produzida pela Disney, por que você vai fazer uma série com um roteiro tão ruim? E aí, a gente justificava, porque nem sempre a série foi ruim, e a série tem bons momentos. Mas essa sequência toda, dessa pataquada toda, desse tal filme aí de Hollywood, me deixou estressada. Porém, a gente tem um bom momento que vem disso, que é o monólogo, barra discurso, da Gina pros colegas na sala ali do teatro, né? Na sala que eles ensaiam. Porque esse discurso dela, olhando pra cada um dos colegas, e falando o quanto eles foram importantes pra ela, e o quanto eles são responsáveis por ela ser quem ela é, me deixaram muito emocionada. Eu chorei, realmente. E eu achei lindíssimo. Sofia, Wiley, você, ó... Eu sou ansiosa pra ver outros trabalhos seus daqui pra frente. Teve o filme da Escola do Bem e do Mal, da Netflix, né? Se eu não me engano, vai ter filme 2? Ou tô falando besteira? Não sei, depois eu conferir a informação. E se tiver o 2, eu estarei lá te aplaudindo, porque quero ser justa dizer que a atuação da Sofia Wiley, e a Gina, de forma geral, nessa temporada, é uma das melhores coisas da temporada. Ela tá incrível. Ela finalmente abraça um papel de protagonista que faz sentido pra ela. A gente vê uma versão mais amigável, e mais profunda, e mais sensível, mais vulnerável da Gina. Isso é muito legal. E aí, eu já quero também emendar pra falar sobre a Gina e o Rick nessa temporada, né? Não é uma novidade pra ninguém que eu não gosto de Gina e Rick. Nunca torci por esse casal. E é um direito que eu tenho, né? É uma opinião minha que eu posso ter. Tô dizendo isso porque eu fiz um tweet, de primeiras impressões, falando sobre a I. Basicamente, o que eu dizia no tweet era a I. Sobre a Gina e o Rick, eu nunca fui fã deles. Mas eles têm ótimos momentos da temporada, tem um solo deles que é muito bom, tem um cover deles que é muito bom. Só que eu não gosto da série fingir que eles sempre foram destinados a ficar juntos, porque esse não é o caso. E aí, eu sofri muito hate, porque existe um grupo grande de pessoas que são fãs da Gina e do Rick como casal, desde o começo. Isso me deixou um pouco puta. Porque temos algumas questões. Primeiro, eu acho que é totalmente livre as pessoas gostarem da Gina e do Rick como um casal. Eu não sou uma dessas pessoas, mas vocês fiquem à vontade, entendeu? Quem sou eu pra julgar chips alheios? Que, no caso, não são problemáticos, né? Porque tem uns chips problemáticos, as pessoas enfiam a cabeça, e daí eu julgo mesmo. Mas esse aqui, não julgo. Só não é uma coisa que fazia sentido pra mim. Eu acho que a Gina e o Rick, se a gente olhar só pra essa temporada, eles têm um bom desenvolvimento. Eles têm bons momentos. Eles são fofos em várias cenas. A cena deles de Can I Have This Dance, e a cena deles, do primeiro dueto deles, que vai recapitulando flashbacks e momentos deles ao longo do tempo, foram dois momentos muito bonitos. Eu acho que eles têm uma construção legal de casal, se a gente olhar só pra essa temporada. Mas não é possível, não é possível, que vocês achem, que existam pessoas que achem, que o plano da série, desde o início, sempre foi fazer Gina e Rick ficarem juntos. porque isso simplesmente não é verdade. Não tem como ser. Claro, pode ser que a série sempre tivesse a intenção de desenvolver alguma coisa entre eles, ou de ver pra onde que isso poderia ir. Mas a decisão de colocar os dois como um casal, que seria o casal que terminaria junto, veio fortemente depois da saída da Olivia Rodrigo da série. Não tô dizendo que não existia nenhuma chance deles terem alguma coisa na série, mas essa decisão muito firme veio depois da saída da Olivia. Mas beleza, foi isso que aconteceu. Eu não concordo tanto, não gosto tanto das decisões criativas que a série tomou depois da saída da Olivia, porque eu acho que dava sim pra ter continuado desenvolvendo a Gina com o Jay, porque tava um puta desenvolvimento super legal, e trazido um outro interesse pro Rick, ou uma outra perspectiva pro Rick, ou sei lá, ou ainda ter desenvolvido Gina e Rick com um pouco mais de calma, num contexto que fizesse mais sentido, tá? Eu tenho todas essas opiniões. Mas a série tomou as decisões dela, e a gente começou a quarta temporada sabendo que o foco seria na Gina e no Rick. Só que o que eu não gosto de ver a temporada fazendo é anular a importância da Nini na vida do Rick. O ápice disso nessa temporada é a cena do sexto episódio, que é um ótimo episódio, diga-se de passagem, tem ótimos momentos. A cena do Carlos com a Miss Jen me deixou aos prantos de emocionada, e eles aos poucos fazendo, entrando ali dentro daquele grupo e encontrando uma família ali, são... Realmente foram cenas num episódio que, nossa, me deixaram muito feliz, e muito de coração quentinho, emocionada, realmente um ótimo momento da série. Mas tem essa cena, no sexto episódio, em que a série tenta fazer a gente acreditar que desde o princípio, o Rick e a Gina foram... Não, um negócio do destino ali. Porque o roteiro tenta fazer a gente acreditar que o Rick só foi fazer a audição pro primeiro musical de High School Musical, porque a Gina falou pra ele fazer. E que a Gina só foi também fazer a audição pro musical porque ela encontrou ali com o Rick. E, gente, jura por Deus? E aí, você quer que eu acredite que a Gina escreveu que amava o Rick na toca que ela deu pra ele no começo da série? E aí, digo mais, digo mais, porque, nossa, isso me deixou assim, ó, passada de nervoso. Nos últimos dois episódios, o Rick faz o discurso dele de que quer dizer eu te amo pra Gina na frente dos pais pra pedir opinião na sala que ele disse eu te amo pra Nini. E o plano dele era dizer eu te amo pra Gina nesse mesmo lugar. Tem trocentas salas na escola, tem trocentos lugares na escola. Precisava? Não precisa, você não precisa anular todo o relacionamento, anular todo o desenvolvimento pra fazer um novo relacionamento e um novo desenvolvimento darem certo, entendeu? Então é isso que eu sinto que acontece com a Nini nessa temporada. E aí, ela é mencionada na reta final, o que eu achei até válido, e me deixou com vontade de chorar e gritar com a minha vida. Essa menção acontece quando o Rick fala Ah, a Nini não pôde vir, então ela me mandou entregar cartões pra vocês. Pelo menos, a série não ignora a existência do relacionamento da Gina com o EJ, a importância desse relacionamento. Só que isso também aparece de formas muito difíceis nessa temporada, né? Teve uma cena que eu achei belíssima, que me deixou com saudade, com vontade de chorar. Que foi a única cena só da Gina com o EJ ali na reta final, né? Em que ela pede desculpa pra ele, diz que agora entende como ele agiu na temporada anterior, mesmo que não fizesse nenhum sentido do jeito que ele tava agindo, mas beleza. E eles têm ali um momento em que o EJ fala Ah, a gente sempre vai ter risoto, né? E a Gina fala Ah, mas a gente nunca, de fato, teve risoto. Ai, que vontade de bater a minha cabeça na parede. Me doeu também ver o EJ cantando ali na cena de declaração do Rick pra Gina? Sim. Me doeu também quando o Rick foi visitar o EJ na faculdade, porque ele tava meio perdido, precisando de uns conselhos. E o EJ sempre é essa pessoa, né? Todo mundo tá sofrendo, todo mundo vai pedir conselho pro EJ, e o pobre do EJ, se tiver sofrendo também, foda-se. O Rick vai conversar com ele na faculdade e tal, e aí também desabafa super sobre a Gina. Tipo, mano, coitado, tenha noção, entendeu? Desabafa com outra pessoa. Ligue pro Big Red, seu melhor amigo, e não pro EJ, que é o ex da Gina e que gostava muito dela, e a série chutou ele de escanteio. Mas pelo menos eles têm um ótimo momento, inclusive nessa visita do Rick pra faculdade, né? Que é o dueto dos dois, que é muito, muito, muito legal. E, curiosidade, foi escrita pelo Joshua Bassett, uma música escrita pelo Joshua Bassett, que eu adoro, eu acho talentosíssimo. Só que é isso, né? O EJ aparece super pouco nessa temporada, ele faz apenas participações especiais, e isso me entristece. Eu acho que ele tem uma boa justificativa até quando a gente compara com outros personagens, né? Se a gente olhar pro Big Red, até pro próprio Seb, são personagens que estavam ali desde o começo e que nessa última temporada são jogados de escanteio. E são jogados de escanteio de um jeito que me deixa com raiva também, porque uma coisa seria se a série não tivesse tempo pra eles. Só que a série introduz 200 novos personagens, foca, dá foco e espaço pra esses personagens, e os personagens que importam, os personagens que estão ali num emaranhado de dinâmicas e questões com os protagonistas, ficam de escanteio. Então, assim, explica pra mim por que a personagem da Amy teve tanto destaque nessa temporada. Porque ela é ótima, ela é ótima, mas nada justifica o solo que ela teve, que deveria ter sido cantado por todo mundo, nada justifica no final, na cena final, pós-créditos, não, não é pós-créditos, é a anterior a pós-créditos, na cena deles ali cantando Born to be Brave de novo, que todo mundo, todos os personagens que estão ali na série desde o começo, mas estão cantando uma frase. Aí, a Amy é quem canta o refrão inteiro de Born to be Brave? Por quê? Disse pra mim. Por quê? Não consigo entender. Então, tem todo um foco ali em novos personagens, incluindo também a questão do Mac, da própria Dani, tipo assim, por quê que a Dani, tudo bem ela tá ali no começo, mas daí trazem ela de volta pra fazer a Gabriela, sendo que poderia ter dado esse papel que fosse pra Ashley, entendeu? Que tava fazendo uma personagem mais coadjuvante no musical, que dessem pra ela, ou sei lá, tipo, por quê que foram trazer a Dani pra esse conflito, sendo que não tinha necessidade nenhuma, e ela só fica ali, tipo assim, numa zonas super soltas, e no final ela aparece de coadjuvante pra cantar One and All com a Kourtney e o Carlos, entendeu? Então ficam trazendo esse personagem, dando espaço pra eles, esquecendo os outros personagens. E aí, a gente já falou um pouco do E.J., que ficou de lado e tudo mais, mas eu queria focar também especificamente no Big Red e no Seb, porque, nossa senhora, foi muito ruim o desenvolvimento deles nessa temporada. Eles demoram pra aparecer, e aí o Big Red tá fazendo um intercâmbio, sei lá, no Egito, tá indo passar um tempo fora, e o Seb só tá bravo com o Carlos evitando o Carlos, né? E a gente descobre eventualmente que foi porque ambos ficaram enquanto tava rolando o acampamento, então eles traíram tanto a Ashley quanto o Carlos, né? E aí, primeiro que eu odeio esse plot de traição, até porque esse plot de traição é resolvido assim, só pra dar um dueto lindo pro Carlos e pro Seb. Poxa, o Carlos e o Seb são um casalzão, sabe? Um casalzão que a gente torceu, que a gente quis, que traz muita representatividade numa série do Disney+, considerando o histórico também de High School Musical, inclusive tivemos a confirmação do Ryan oficialmente gay dentro do universo de High School Musical, o que eu já acho validíssimo, e da Taylor e do Chad estarem juntos ainda, enfim, só um paralelo aqui de informações que deixaram o nosso coração que a gente tinha. E eles estavam ali representando com todas essas questões, representando tudo isso, e aí jogaram um plot mais ou menos de uma traição que aconteceu e a gente não viu, não teve desenvolvimento nenhum, e é só pra trazer uma dificuldade ali, pra eles poderem ter uma reconciliação, sendo que dava pra ter feito tudo isso de outras maneiras. E aí, por exemplo, o Big Red poderia ter estado a temporada toda presente lidando com o relacionamento dele com a Ashley e com a questão dos dois terem se descoberto bissexuais e quererem experimentar, quererem talvez ter outros tipos de relacionamentos e eles poderiam ter lidado com isso juntos, isso poderia ter sido um desenvolvimento que a gente viu acontecendo na tela. E aí não, eles só somem com o Big Red e a gente fica acompanhando a Ashley, namorando em teoria o Big Red ainda mais com sentimentos pela Maddox e tendo essa dificuldade ali pra lidar. Eu gosto muito das duas, da Ashley e da Maddox juntas, eu acho que elas têm inclusive uma resolução bem bonita no final da temporada, onde elas decidem realmente confessar o que elas estão sentindo uma pra outra, muito, muito legal, mas todo desenvolvimento que levou a isso poderia ter sido melhor construído. eu acho que o único enredo que não me deixou irritada e que eu acho que não tem muitos problemas é o da Courtney, porque a Courtney tem um crescimento nessa temporada que faz muito sentido e é o enredo, o plot que mais conversa com essa história da formatura, deles estarem indo pra faculdade, porque as questões envolvem justamente isso, essa indecisão, essa pressão que ela coloca nela mesma, pra qual faculdade ela vai, etc. E a jornada dela é muito bonita aqui em descobrir isso, né? E eu acho que o Jet, essa possibilidade amorosa que tá ali pra ela não é muito desenvolvida, mas nesse caso em específico não me incomoda, porque também não rola uma forçação ali numa coisa que surgiu do nada e foi pra nada, né? Ele tem ali um crush nela, ela não sabe direito e no final, meio que fica claro que ele tem um crush nela e aí fica aí pra interpretação também se eles vão sair num date, se eles vão começar a namorar ou não, enfim, fica livre. E aí eu gosto da história da Courtney, eu acho que é a que mais faz sentido pra mim. Mas eu, de forma geral, não gosto de ver a série lidando com relacionamentos amorosos, porque criam dificuldades do nada, porque descartam evoluções e desenvolvimentos do nada, porque mudam perspectivas do nada, sendo que essas coisas pra gente comprar, pra gente levar a série, pra gente acreditar, precisam ser construídas aos poucos, você precisa ver o desenvolvimento dessas coisas acontecendo. E aí tinham tantas possibilidades pra esse elenco, porque esse elenco jovem eu adoro, desde a primeira temporada eles são ótimos, todos eles, eles conquistaram a gente, eles têm um super carisma, são super talentosos, e tinham tanto pra entregar, e aí quando a gente olha e vê que o grande problema dessa série é única e exclusivamente o roteiro, é dolorido. É dolorido. Porque não é falta de talento, não é falta de recurso financeiro, não é problema em edição, em efeito especial, sei lá. É única e exclusivamente o roteiro. E esses são os tipos de problema que mais me irritam e me deixam com raiva em produções. E aí já que eu falei de casais também, vamos falar sobre a Miss Jane, brevemente, porque a temporada passada sempre rolou esse triângulo amoroso da Miss Jane com o Sr. Mazzara e com o pai do Rick, mas ficou ali meio que, né, incerto. Na temporada passada, a Miss Jane tinha terminado com o pai do Rick. Não era a minha escolha de preferência, porque eu torcia mais pro Sr. Mazzara. Mas aí, evoluíram tudo isso pra ficarem juntos, né, a senhora Miss Jane e o pai do Rick ficaram juntos. Beleza. Quer mudar agora? Quer ir então pro outro caminho? Show! Mas novamente, faça com desenvolvimento, porque tá tudo bem. Aí, de repente, no episódio de Halloween, que tem ótimas sequências, o musical do começo, o número musical do começo do episódio de Halloween, fortíssimo. Me lembrou, inclusive, episódio de Halloween de Glee. A gente vê, então, ali naquele episódio, uma cena dos dois conversando e falando, ah, não tá dando certo, né, porque tem isso, isso, isso. Foda-se. Aí, nos 45 segundos, tem a Miss Jane, tipo, fica subentendido que a Miss Jane ficou com o Sr. Mazzara e foi isso. Mas eu achei lindo a Miss Jane percebendo que a vocação dela é ser professora, é ensinar os alunos, mesmo ela tendo recebido uma proposta pra interpretar a Glinda em Wicked, que era o sonho da vida dela alguns anos atrás. Mas, pelo menos, a gente teve aquela cena pós-créditos, belíssima, que me arrancou muitas lágrimas da Miss Jane com os alunos ali cantando For Good, que é uma música belíssima de Wicked. Eu sou apaixonada pela trilha de Wicked. Eu amo esse musical, assisti duas vezes só esse ano em São Paulo, na versão brasileira. E foi lindo e inesperado que isso aparecesse ali. Eu achei que a letra também combina muito com essa dinâmica de formatura, de seguir em frente, também com finalização de séries e histórias. Então, 10 de 10 a cena final, 10 de 10 também as partes de High School Musical que a gente viu, os covers de High School Musical, o musical em si que apareceu nesses dois últimos episódios. Eu tenho uma coisa pra dizer. Durante boa parte da temporada, eles ficaram dizendo que a gente nem tem pessoas suficientes pra fazer o musical. Só que aí na apresentação oficial do musical tem 45 dançarinos e figurantes, né? Tipo assim, por que a série inventa problemas se esses problemas não conseguem sustentar esses problemas? Entendeu? Mas a parte de High School Musical foi muito, muito, muito legal. Muito, muito bonita. Gostei muito. E eu acho que é isso. Talvez eu tivesse ainda mais coisas para dizer, mas eu também não quero me prolongar. eu acho que eu já disse o que eu tinha para dizer. Talvez vocês me odeiem por esse vídeo e eu vou ter que lidar com as consequências disso, mas não tinha como. Eu terminei a temporada muito, com muitas coisas entaladas na minha garganta e eu precisava dizer para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um joinha, se inscrevam no canal e me contem nos comentários o que é que vocês acharam. Um beijo grande, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.